Nothing more for you E vem jogando de latino Tem que ver deslizando Que eu tô gostando Prazer vê-lo sempre Igualmente cara, parabéns mesmo Beleza aí? Eu continuo aqui, Festival na Serra O primeiro de muitos com certeza A realização é o Elson Ramos, Rafael e Amada Também meu amigo Igor Nola e também Fabio Serra Quem que tá aqui? E eu vou ter que dançar com você no final Foi uma promessa que eu fiz pro meu público Não, calma, no final Calma, tem ensaio, tem tudo Eu tava falando pro brother lá Que trabalha com você há tantos anos Meu programa tem 20 anos Eu tô feliz por você, Léo Por você, principalmente Sei o quanto você ralou Sei a dificuldade, os perrengues que você enfrentou Sei o quanto você teve que tocar pra 10, 15, 20, 30 pessoas E você nunca desistiu do seu sonho Você é um exemplo pra muita gente Enquanto o pessoal, os medalhões faziam sucesso Não vou falar os nomes Você tava sempre esperando o seu momento E hoje você é o produto principal Não só de Salvador Como do Brasil inteiro Parabéns, cara Tô feliz por você Obrigado pelas palavras, cara Obrigado Pô, fico feliz Demais pelo reconhecimento Acho que é isso que o artista procura, né? Almeja, né? Busca, enfim É ser reconhecido É ser respeitado É ser admirado E o legal também é disso Você ter uma história Pra contar, né? Não Claro que todo mundo tem sua história Mas tem alguns artistas que acabam É que acontecem Caramba Não Só gravei essa música E a coisa aconteceu E a internet tá nos dando essa liberdade hoje, né? De viralizar as coisas de uma forma muito rápida E quando você vê a minha carreira, né? Que eu sou do tempo Nós somos do tempo de rádio e TV somente É verdade Hoje você tem internet Toda facilidade Que é legal também E o mais importante Modéstia Bate falando É que eu venho acompanhando isso O meu público Vem se renovando A cada trabalho que eu venho a lançar Vocês da imprensa Me dão oportunidade de voz Pra poder divulgar isso Então a galera que não me conhecia Desde o Parangolé Caramba, essa música é de Léo do Parangolé Então acaba aqui Renovando, né? Enfim, curtindo Levando pai, mãe Eu fico muito feliz por isso Assim, a cada geração A gente vem mostrando Que de fato merece estar nesse lugar E eu sou grato a Deus Volto a dizer a vocês da imprensa E é isso, cara Tô muito feliz de estar de volta ao Mato Grosso Fazer sucesso é difícil Mantendo sucesso é mais difícil ainda O Léo Santana Ele vem construindo uma história É, teve a Santinha Teve tal, tal Hoje ele é um cara consagrado Tá mantendo isso É pela humildade Hoje um dia Vou falar aqui na frente do seu produtor Que você aprendeu a gente com muito carinho Tem artista Que eu entrevistei O cara Ninguém conhecia O cara andava Aí fumando Conversando com todo mundo E eu ia lá Dava oportunidade Meu programa há 20 anos O cara aconteceu Não vou falar o nome Pra não gerar polêmica O cara entra num carro Pelos fundos Pra não atender a imprensa O cara mente Que tá falando no celular Tudo agarra Mentira Pra não falar com ninguém Aí fala Não, ele tá com problema hoje Não vai dar Tudo mentira Então eu tenho Eu sofro também com isso Eu tenho prioridade Mesmo você sendo assim Da imprensa Ou fã E tal Eu sou fã também De alguns artistas Eu já me frustrei muito Também Exatamente Sabe de caramba De criar uma expectativa Num cara que eu admiro Que eu gosto E sei caramba Não, nada daquilo Porra, cara É uma frustração Exatamente Mas Deus sabe o que faz Eu costumo dizer isso Tudo tem um As pessoas que agem dessa forma Tem um teto Eu costumo dizer Com soberba Com arrogância Então acho que A gente tá sendo Acho não A gente tá sendo vigiado O tempo todo Pelo homem lá de cima E uma hora tipo Caramba, peraí Você não tá se comportando bem Vem aqui E eu acho que Eu vivi muito isso No sentido de tipo Caramba Vou te dar aqui Meu filho Algumas bênçãos E saber como você vai se comportar E eu só vivi, cara Deixou rolar Só deixei rolar Como sempre Eu tenho todo mundo muito bem Manda Chapati falando É base familiar isso É de educação Não tem aquele lance De você Ah, ficou famoso Subiu a cabeça Não Na minha concepção Você já era arrogante Antes da fama E isso só potencializou A fama potencializou Quem você era no anonimato Então não tem esse lance De você Ah, ficou famoso Ganhou dinheiro Tá maluco Não Você já era antes Entende Então não tem pra onde correr isso O lance é a pé no chão Humildade É de beço É de caráter Eu fico feliz de ter isso Modéstia a parte falando Eu vou sempre pontuar isso Porque é orgulho máximo Pra minha mãe Pro meu pai Minhas irmãs Meus amigos Minha equipe Saber com quem tá trabalhando E não é porque eu tô de frente E não é porque eu tô de frente A imprensa não Porque a gente às vezes Tem que se valorizar também Verdade Se olhar e se dizer Caramba, eu sou um ser humano Incrível, cara E frustra, sabe, cara Porque, pô, a gente viu o cara No começo da carreira O cara brincou com você Trocou ideia Eu tenho tudo guardado aqui No meu celular Entendeu? Então Não vale a pena não Não, eu não falo Eu só fico assim, entendeu? Mas aí quando eu fui pra falar com você Eu falei Mas será que o Léo Santana Com todo esse barulho Com toda essa mídia Com todo esse sucesso Será que não virou também Pro lado de lá? Aí a Ministério ligou João, já tá atendimento Léo Santana Fiquei feliz, cara Obrigado Quero te agradecer mais uma vez Você e sua equipe Antigamente Como que é o seu nome? Sandra Sandra, antigamente O artista não podia falar Que ele era casado O empresário não deixava Não, não coloca a sua mulher Não coloca a sua mulher Com o seu filho Porque vai perder Mas tem artista que até hoje O pessoal Quando ele posta Fala com a filhinha dele A pessoa adora Ele dando carinho Para o bebezinho lá Com a esposa Mudou isso, sabia, Léo? O pessoal curte agora Não é o Léo Santana Só como pessoa Mas é o Léo Artista Artista O Léo Artista Pessoa, gente A música sua Mas que isso também mudou É o conjunto É o conjunto da obra Como a gente costuma Você vê você com a sua filhinha lá Ah, eu amo, cara Eu sonhei tanto com isso Casar, família Filho E queremos mais, né? Estamos profetizando mais Está treinando já, hein? O tempo todo Aí não para, né? Não pode nem parar O próximo pode vir A qualquer momento Ou a próxima Quem sabe Que bacana Geralmente é só duas perguntas Hoje nós passamos um pouco do limite O produtor está deixando Muito obrigado Está tudo para me atender aqui Quero uma vez te agradecer Que você deixasse a mensagem Para a galera Que curte o seu trabalho aí Tem muita gente Que vai assistir Aqui nós chamamos de pós-venda Que vai assistir você E vai estar realmente feliz De te ver aqui na TV Minhas palavras Só é agradecer Muito obrigado Pelo carinho Pelo respeito Pelas palavras Sejam sempre bem-vindos Acho que não é novidade Para vocês Espero não demorar tanto Novamente A voltar aqui no Mato Grosso A Chapada dos Guimarães A Cuiabá A todo o estado Me sinto muito feliz Muito lisonjeado Todas as vezes que eu canto aqui Eu sou muito bem recebido E hoje não está sendo diferente Casa lotada E é isso Vamos para o Paco nos divertir Beijo do Gigante Obrigado, Elcio Obrigado, Rafa Tamo junto Casa lotada não Estourou com 30 dias De antecedência Estourou tudo Léo Santana Esse cara é fera Humildade Simplicidade Alguns artistas do Brasil Tem que aprender com ele O sucesso A roda gigante da vida Ela é grande Ela está lá Ela está embaixo A história está no meio Festival da Serra Para você Tamo junto Let's go Vem deslizando Eu estou gostando Vem Ela me pede Não para não Vem Vem sentando Gostoso Se eu provar Vem jogando De lado Vem deslizando Nothing more for you